Amém Que o Senhor Deus te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Conceda sua graça E te dê paz Amém 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 Teus filhos e os filhos dos Teus filhos, Tua presença te acompanhe por detrás, por diante Do Teu lado e em Ti, é contigo, é por Ti, e de dia e de noite, Tua entrada e Tua saída É contigo, é por Ti, é contigo, é por Ti Amém, amém, amém Amém, amém 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 Amém